Eu sabia que seria isso, mas o que eu tenho para falar é para os professores, então eu gostaria que se você puder fazer um pouquinho de silêncio para você ouvir o que eu tenho para falar, é o que eu tenho sentido no meu coração. Na terça-feira eu estive na escola municipal Santa Lucia para poder saber o porquê que estávamos em greve. Até então eu não sabia o porquê que estávamos em greve e descobri porque vocês professores estão lutando em prol não somente de vocês, mas também pelos nossos filhos. O meu filho estuda naquela unidade, eu não tenho nada a ver com o movimento, eu sou simplesmente pai de um aluno, trabalho de porteiro, eu pedi uma oportunidade no início porque eu vou sair para trabalhar, mas antes de sair eu queria que vocês escutassem o que eu vou falar, porque eu tenho sentido de falar isso para vocês, isso tem me incomodado, eu pedi uma oportunidade. Eu tenho escutado muito, indo aos manifestos junto com vocês, muitos professores falando, poxa, está difícil, é muito complicado, é muito gasto, às vezes dá vontade de parar, dá vontade de desanimar, é complicado, eu sei que é. Nos manifestos que eu fui, eu também gastei dinheiro, tem que pagar estacionamento, tem que pagar combustível, eu sei que é difícil, mas eu queria dar um exemplo para vocês, eu queria dar um exemplo para vocês de uma pessoa que ele sozinho acreditou numa coisa que era possível. Ele, alguns anos atrás, ele discursou com uma multidão de milhares de pessoas nos Estados Unidos, o nome dele era Martin Luther King, e ele disse o seguinte na abertura da Assembleia, eu tenho um sonho, ver negros e brancos todos juntos com uma só igualdade, e isso aconteceu porque hoje nós temos negros e brancos aqui, todos são professores com os mesmos direitos, então eu quero falar para vocês, não desistam de acreditar no sonho de vocês, vocês têm um sonho, é ver uma escola em Duque de Caxias com dignidade, para os nossos filhos, para vocês professores, e para toda uma geração, então eu quero dizer o que vocês estão fazendo aqui hoje, vocês estão plantando uma semente, tudo na vida é uma semente, vocês estão plantando sobre a vida dos nossos filhos, e amanhã vocês vão poder sobre a vida dos filhos e dos netos de vocês, então se eu tenho uma palavra para falar para vocês, não desistam de lutar pelo sonho de vocês e pelo sonho de nossos filhos. É isso aí pessoal, pessoal, professores da aula, os pais responsáveis a cada dia, vêm dando aulas também de cidadania, reconhecendo o nosso movimento.